Ouvir o que morreu Olhos livres na luz Vindo a ti, o equilíbrio Como sou Sou feliz, pois o céu Me levei o meu Jesus Reconhece meus filhos Me levei o meu Deus Me levei o meu Deus Na cruz onde morreu Ouvir o meu Jesus Ouvir o meu Deus Ouvir o meu Deus A brilhada, o avião Se mudou Minhas pés Sozinha Ouvir o meu Deus Me levei avar Ouvir o meu mal Ouvir o meu mal Pois convete Fiel Coração E por essa paciência e amor de pilar Escolhido e da cor de maçã E os pecados recorreram E a cruz vão recorrer O suplir e descer por Jesus O suplir e descer por Jesus Caminando a Salvador E o homem nascer, ó Senhor É o anel constante É em Cristo viver Meu caminho Escrever O amor Estarar-me a ti Pra Jesus Escorrer Sob a cruz Meus pecados recorrer Meus pecados recorreram Meus pecados recorreram Na cruz vão recorrer O suplir e descer por Jesus O desejo sofreu A minha casa salvou E mudou Pinhas cero Co forgetou Aleluia Cara, pelas pinas Aleluia Sus, me cui, але ei Verão Estranho Amém. Amém. Amém.